Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou comentar algumas cenas que eu selecionei daquele teaser do Resident Evil Showcase que a Capcom divulgou, porque dá pra ver umas cenas novas ali do Resident Evil Village. Então, eu selecionei algumas imagens pra gente comentar aqui um pouquinho, tá? Lembrando que eu já vi os spoilers, então eu já sei dos bagulho e tudo, né, gente? Porque aí eu tive que silenciar um monte de coisa, um monte de palavra pra não estragar a experiência de vocês. Então, assim, eu vou comentar, não vou dar spoiler, tá? Mas não vai ser aquele negócio assim, nossa, será que não sei o quê? Eu vou meio que comentar ali, dando umas alternativas do que poderia ser. Mas não dá pra ter uma reação, nossa, mega genuína, criar uma teoria em cima daquilo, porque... Né? Enfim, assim, como na verdade vazou, assim, coisa de gameplay, de cutscene e tal. Então, tem coisas ali que dá pra gente especular alguma coisa. E é o que eu vou fazer. E ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Não vão atrás dos spoilers. Vocês vão estragar a experiência de vocês. E não tem isso de que, ah, eu vou lá ver os spoilers pra ver se eu compro o jogo ou não. Você vai acabar comprando, nem que seja numa promoção, nem que seja a 10 reais. 10 reais é dinheiro, então não queime dinheiro vendo os spoilers antes da hora. Conselho de amiga, tá bom? Mas antes de eu começar a análise das imagens aqui com vocês, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like. E não esquece que a gente vai cobrir o showcase de Resident Evil no dia 21, agora de janeiro. E a gente vai começar a nossa live às 18h30 do horário de Brasília. Então, 6h30 da tarde, a gente vai, já tá com a live aberta pra gente ir conversando, ir se aquecendo, ir hypando e tudo mais. Então, vou deixar o evento aqui pra vocês, na descrição, no comentário fixado, ó. E na tela final também. Então, assim, não tem como perder, pelo amor de Deus. Não perca, vem acompanhar com a gente. Gente, essa aqui é a primeira imagem que eu selecionei. Eu selecionei do teaser que a Cap Community Brasil postou no canal deles. Então, enfim, é o teaser com legenda em português. Então, essas legendas aqui, né, tipo, ignorem. Não vai atrapalhar em nada o que a gente quer ver aqui, tá? Mas a gente pode ver que o lugar tá bem destruído, né? A gente vê que tem bastante coisa destruída nesse lugar aqui. Daí tem essa criatura gigantesca e tem os supostos, o que a gente tá chamando aqui de lobisomem, porque provavelmente é uma mutação aí de homens, né? De humanos com lobos ou alguma coisa que deixe eles com essa aparência de lobisomem. Então, essa outra criatura aqui, ó, parece um abominével homem das naves, né? Que a gente fala no Chapolin, quem gosta de Chapolin sabe do que eu tô falando, né? E ele tá com esse machadão gigante que lembra bastante o Executioner do Resident Evil 5, né? E eu gosto bastante do design dele. E ele apareceu também, tem aquela imagem que apareceu, que o pessoal começou a comentar muito, que parece com o Bloodborne, que remete muito ao Bloodborne. E eu acho isso fantástico, porque o próprio Lovecraft, né, que é a inspiração pro Bloodborne também, tem esse tipo de criatura grotesca e bizarra, e que o foco é você ficar, tipo, aquilo te causar uma estranheza que te dá um dano de insanidade. Não é isso que vai acontecer no jogo, mas vocês entenderam. Eu gosto muito desse terror, que são coisas, às vezes, além da sua compreensão. Mas pra Resident Evil, tudo tem explicação biológica. Mas mesmo assim, nossa, meu Deus, imagine tudo o que fizeram com essa criatura pra ela chegar nesse ponto, entende? Então eu gosto muito dessa coisa do Bloodborne. E, meu, por mim, eles podem explorar isso, assim, de coisas, aberrações em Resident Evil o quanto eles quiserem, assim. Já parafraseando o meu querido Maxon também, bota desgraceira pra nós aí. E aí eu peguei e tirei, ó, uma outra cena aqui, né, eu tirei um outro print aqui dessa cena também, que olha o tamanho da escala, gente, do lobisomem com essa criatura grandona do Machado aqui, ó. Essa criatura do lobisomem aqui deve ser, tipo, quase o tamanho, né, do próprio Ethan. E deve ser talvez um pouco maior, porque teve um crescimento muscular ali. Mas olha o tamanho desse cara, remete, tipo, lembra também um pouco, além do próprio Executioner, a gente tem que lembrar que já teve ao Gigante, só que o Gigante era muito maior, né. Enfim, eu acho que essa criatura aqui, ela remete mais ao Executioner mesmo e é muito grande, cara. Então, assim, eu gosto dessa ideia do o que foi que aconteceu com esta criatura pra ela ter ficado desse jeito. E aí a gente tem aqui do lado esquerdo, né, a gente tem o menu do Ethan aqui, né, o atalho, né, das armas. Mas aí tem a faca, ele tá com a Shotgun também e ele tá equipado com a pistola. E eu quero ver muito bem como que faz esses efeitos dessas armas, se vai ser uma coisa bem padrão em Resident Evil 7 ou se eles vão fazer alterações nos efeitos das armas nessas criaturas. Vou passar pra próxima aqui, que é no castelo, muito provavelmente, né. E aí a gente vê que é uma nuvem de insetos, tanto que dá pra ver no canto direito aqui, embaixo da minha foto, tem duas moscas, né. E aí isso aqui me lembra, me lembra a Marguerite, obviamente, né. Então, Mutamisseto aí pra nós, né. E dá pra ver a classificação do jogo também aqui no canto inferior, né, esquerdo aqui da tela, 18 anos, e aí, logo em seguida, eu até coloquei essas imagens todas juntas, porque tem umas cenas que às vezes elas estão meio separadas, só que parece que remetem à mesma coisa no trailer, né, aparentemente remetem à mesma coisa. E essa aqui é a próxima cena que a gente tem das bruxinhas aqui, ó, né, das mocinhas de preto aqui, que são, sei lá, as capacho da mulher grandona, né, da Tall Lady, que agora ganhou o apelido da comunidade aí. E aí a gente vê que ela, essa daqui que tá aqui na, tem uma escadaria, ela tá na frente, e ela libera esses insetos, né, eu não sei se as outras, eu acho que cada uma deve ter um poder, mas essa daqui ela libera os insetinhos, né, e essa escada me remete muito à Alexia, né, Alexia Ashford no Resident Evil Code Verônica, e a outra tá rachando de rir aqui, né, aqui no canto, ó, ela aqui no canto, tá aqui tipo assim, tá lascado meu colega, e tem uma porta aqui também no canto, no outro canto, né, no canto oposto dela também, e a porta ali no fundo, ela tá aberta, né, então a gente não sabe se de repente elas acabaram de sair, e isso aqui é uma luta de boss, né, vamos passar pra próxima cena aqui, que também é do mesmo estilo, né, eu acho que deve ser aquela lá ainda também, ou então é a terceira, e talvez todas elas soltem esses insetos, talvez seja ali uma luta de boss final com as três, talvez, eu tô chutando aqui, né, gente, tô dando ideias aqui, né, então a gente vê que essas três aqui, e elas têm uma altura normal, né, a gente tem a mulher grandona, e as três capachos dela têm altura normal, e tem mais uma cena ainda desses insetos aqui, que é o Ethan caído, ó, o Ethan caindo no chão, ele tá caindo com o ataque desses insetos, uma coisa que a gente já tinha visto no Resident Evil 7, e tem as duas aqui, e tem, eu acho que deve ter a outra no canto, no canto esquerdo, né, naquele canto ali, e parece que tem um núcleo, tá vendo que tem um núcleo, é, do lado do braço do Ethan, né, do braço esquerdo do Ethan, parece que tem um núcleo, e esse núcleo me lembra muito os Guinness, do que são aqueles insetos, que é uma das mutações do Sea Virus, que aparece no Resident Evil 6, que o núcleo cria aqueles insetos, né, tipo, sai o casulo, né, o Guinness sai do casulo, e aí forma, tipo, uma massa de insetos em forma humana, só que tem um núcleo, e aí esse núcleo que você tem que matar, que é tipo um inseto grandão, me lembrou isso, né, então, alternativas aí, possibilidades, possibilidades. Tá, vamos sair desses aqui, e vamos agora para cenários no castelo. Aqui deve ser a entrada pro castelo, e aqui parece que tem como se fosse uma urna, bem na parte de baixo aqui, né, Eu gosto muito de cenário de castelo, e, enfim, se tiver alguma teoria que seja correta em relação à Umbrella, quem sabe de ser aí da família Spencer, alguma coisa assim, porque, né, tinha um símbolo da Umbrella no trailer, né, gente, então, né, E eu gosto muito de cenários de mansão, de castelo, uma coisa meio medieval, eu acho que super combina com Resident Evil desde o primeiro, que a gente tinha aquelas armaduras e tudo, e ainda falando no castelo aqui, ó, esse aqui é o hall do castelo, e não é o mesmo lugar que a gente viu as meninas lá tretando com o Ethan, porque a escadaria é diferente, então é outra sala que as meninas vão tretar com o Ethan lá, né, esse lustre maravilhoso me lembra muito Fantasma da Ópera, gente, não tô falando que, nossa, tem referência, não é isso, eu tô falando que é coisas que eu sinto no meu coração, tá, as armaduras, então isso aqui me remete muito a Spencer também, né, família Spencer, esse hall aqui é muito bonito, é, tem uma lareira acesa, cara, lareira, armadura, tudo isso me remete muito a Mansão Spencer, né, esse chão quadriculadinho aqui da sala de jantar da Mansão Spencer, tem isso aqui que é uma estátua, que deve ser algum puzzle, muito provavelmente é um puzzle, e o que a gente tem nessa estátua aqui, ó, a gente tem aparentemente duas crianças, né, um menino, uma menina, aí tem uma terceira figura caída com uma espada, enfiada nela, e a gente tem uma pessoa aqui, uma figura encapuzada, né, nessa imagem aqui, deve ser algum puzzle, e deve remeter alguma coisa da história do castelo, da família desse castelo, né, Gostei muito dessa imagem, inclusive, porque eu gosto quando o cenário conta histórias, né, eu gosto bastante. Eu selecionei essa outra foto aqui, porque tem essa criatura, não sei se vocês estão vendo aqui na frente, entre os barris tem uma criatura aqui, ó, tem as duas perninhas aqui, ó, que lembra bastante o próprio zumbi, né, lembra bastante os zumbis dos jogos clássicos, e me lembra muito a Lisa Trevor também, dos jogos clássicos, né, do remake do Resident Evil 1, que, enfim, vocês entenderam, né, era clássica, né, gente, pra mim até o zero era clássica ainda, sabe, então, lembra bastante, e o jogo, o trailer não avança muito pra gente ver o que se trata, talvez seja uma forma meio anterior à do lobisomem, da mutação do lobisomem, né, Eu gostei bastante, parece uma adega, parece um lugar meio úmido, tá vendo? Eu gostei bastante desse lugar, e tinha até umas especulações, né, gente, que além dos lobisomens, daquele bicho com machado, teve um playtest que tinha umas criaturas meio ganados, assim, né, meio zumbi barra ganado, barra madine, que seriam criaturas humanas, assim, mas mais pro lado do zumbi, assim, né, seriam os inimigos básicos, então, vamos ver. Selecionei essa aqui também, ó, essa passagem aqui parece que vai levar pra aquele lugar da imagem anterior, né, que é um, tá vendo? A gente tá descendo, né, como se fosse um porão, ou pra uma adega mesmo, né, porque, né, esse povo de castelos tem essa coisa de beber vinho, né, e tal, então, eu acho que talvez leve pra esse lugar, devo arremeter a um lugar meio frio, meio, é, meio úmido, mais frio do que, né, a vila em si, mas, enfim, vocês entenderam. Então, tô bem ansiosa pra ver, meio que catacumba, assim, sabe? É, cara, se isso não é Resident Evil, eu não sei o que é, cara, sinceramente. Aqui tem outra imagem que é muito característica da franquia também, que são essas cadeiras aqui de tortura. A gente viu isso no Resident Evil Zero, que o Marcos fazia experimentos, né, a gente viu no Code Verônica também, que o Alfred, ele fazia experimentos também nos prisioneiros da ilha Rockfort. Então, acho interessante também, tipo, por que que isso tá aqui, entende? Bem medieval mesmo, né, eu gosto muito disso, também é uma coisa que remete muito a Resident Evil, e é como se, sei lá, será que aquela criatura que a gente viu, que eu falei que parece a Lisa Trevor, não tava aqui, nesse lugar aqui, não foi uma das vítimas? Acho interessante pensar a respeito. Outra imagem que eu selecionei aqui também, foi essa aqui, ó. É uma carruagenzinha, e ela tem uma lanterninha, e aí, tipo, na cena, a porta, essa portinhola aqui, dessa carrocinha, tá abrindo. Eu acho que isso aqui é do mercador, né, eu tô achando que isso aqui é do mercador, e ele é meio que itinerante, sabe, ele fica, talvez, andando, seja um mercador só, durante o jogo, e ele fique andando pelo cenário, com essa carrocinha dele aqui, né, não que sejam, tipo, vários mercadores, como no Resident Evil 4. Então, acho que a gente vai ter um mercador, e ele fica, né, ele fica se movimentando, conforme você vai avançando no jogo, e talvez seja aqui a primeira vez que a gente vê, que a gente vê o mercador, eu acho que sim, eu acho que é o lugar do mercador aqui, tipo, barraquinha de cachorro quente, assim, né, só que é a barraquinha de armas, no caso. Tem aqui também, ó, mais uma coisa que remete a Resident Evil 4, que é quebrar vaso, né, a gente tem, no Resident Evil 7, a gente quebra aqueles caixotes de madeira, né, a gente tem muito caixote de madeira pra quebrar aqueles caixotes com umas faixas amarelas, assim. E aqui a gente vê que, mais uma vez, a inspiração em Resident Evil 4 tá muito presente nesse jogo, e é uma coisa que até os hackers andaram vazando relatórios da Capcom de desenvolvimento de jogo, e Resident Evil 4 era como se fosse um ponto de referência pra eles, pra eles nunca fugirem daquilo. Tanto que tem castelo, tem bem criaturas medievais e tudo mais, então eu acho que remete bastante ao Resident Evil 4, tudo que a gente tá vendo aqui, né. Então aqui a gente vai ver que dá pra quebrar os vazinhos também. Vamos lá? Vamos pra próxima cena aqui. Próxima foto que eu peguei. Ah, vamos entrar agora na mulherona, na mulherona da porra, né, mulherão da porra, que é a nossa musa, né, a nova musa aí, a nova musa do verão, ou do inverno, porque, né, a vila é toda cheia de neve, que é a tal da Tall Lady, né, que o pessoal tá usando, que é mulher alta, né, eu chamo de mulher grandona mesmo, né. E aqui dá pra reparar a diferença de altura dela pras outras, pras capachos dela. Dá pra gente ter uma ideia de que ela é muito alta. Ela é muito grandona. Só que tem uma imagem aqui, que foi até uma das primeiras cenas, né, que a gente chegou a ver lá naquele primeiro trailer, que é essa aqui, ó. E que aqui não parece que ela é tão alta, tão mais alta do que as outras, tá vendo? Até, ó, essa daqui, elas parecem que estão tudo no mesmo plano, parece que ela é um pouco mais alta, como se ela tivesse com um saltão, assim, e as outras descalças, digamos assim. Ela não parece tão mais alta, sabe? É estranho, né? É estranho porque... Não sei o que pensar. Será que ela vai ser tão mais alta mesmo? E aí, tem uma... Só voltando aqui pra imagem anterior dela, essa imagem aqui, eu amei esse batonzão vermelho dela, tanto que eu passei um batonzão vermelho também pra gravar esse vídeo, porque eu sou dessas, né? Já tá aparecendo cosplays, gente, já tem fanart. A galera tá pirando, pirando na tall lady, né? Na mulher alta. Ela tá com um colar aqui, que tem, parece que um símbolo, e não dá pra... É, o símbolo da... Do culto lá, deles lá, que é o fetinho, naquela... Naquele... Em volta do negócio lá, dentro de um círculo, aí tem um feto, e tem até umas asas, assim, parecem umas asas de corvo, né? Que os produtores até falaram que esse símbolo significa muitas coisas e tal, né? O batom dela parece que tá meio manchado, e... E... Tão falando que ela é uma vampira, né? Mas não é vampira no sentido de... Uma vampira que... Que... Necessariamente é... Do... Do brain stalker. Mas talvez ela tenha, Né? Dado um nháque em alguém aí, né? Talvez ela seja uma canibal, Né, gente? E tem até uma imagem do primeiro trailer, que eu não peguei aqui, mas que parece que ela tá meio que chupando o sangue do Ethan, assim, sabe? Ela tá segurando o braço dele, parece que ela tá chupando o sangue dele, assim. Então... Talvez seja uma cena desse momento. Aqui... Aqui a gente tem uma imagem dela, que ela tá passando, tá vendo? Ela tá passando por uma porta, e ela tá abaixando pra passar. Então, aqui dá pra ter uma ideia do quanto ela é alta, ou a porta que é baixa. Pode ser também. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, olha a escala da planta pra porta aqui. Né? Parece que a escala... A porta também não é lá, muito grande, né? Ela também não é pequena, mas acho que é uma junção das duas coisas. Porque ali, ela junto com as outras meninas, é estranho. Só se eles mudaram alguma coisa ali, no meio do caminho, deixaram ela bem grandona, né, gente? Olha o chapelão, remetendo aí ao Mr. X. Olha ele aí, ó. Isso aqui nos lembra bastante o Mr. X mesmo, abrindo a porta e passando, né? Ele também é grandão. Ele passa ali, abaixa a cabeça, pra não cair o chapéu também, né? E... Vai ter um novo trailer, que deve mostrar mais dela, né? Vamos ver. E aqui, depois que ela passa, ó... Aqui é depois que ela passa, ó... Ela tá meio curvada ainda. E eu acho que assim, eu acho que ela é alta, mas não sei se ela é tão mais alta, assim. Não sei, gente. Eu não sei o que esperar. Ela deve ter sofrido alguma mutação também, né? Não sei o que esperar em relação ao plot dela, porque isso a gente não sabe. Mas... Vamos ver, né, gente? Eu gostei bastante dessa... Do conceito dela, assim, da aparência dela, né? E, puxa... Mais uma mulher arrebentando corações aí da galera, porque a galera tá amando, né? Tá amando a tall lady, né? Que, inclusive, meus arquivos, eu coloquei tall lady 1, tall lady 2, tall lady 3. E aqui parece que ela tá falando alguma coisa pro Ethan. Tipo assim, você pensou que você ia fugir? Pensou errado, otário! Né? Alguma coisa assim. Então... Eu gostei bastante dela, mas... Vamos ver, né, gente? Não dá pra saber ainda, né? Fazer aquele meme do labrador lá, né? Tem que ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda, né? E... Bom, essas foram as imagens que eu selecionei aqui pra vocês. Então... Deixa eu voltar aqui a minha câmera. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, desses comentários feitos aqui. lembrando que eu fiz uns comentários alguns mais superficiais, porque... Algumas coisas, né? Eu já vi, né? Dos spoilers que vazaram, eu vi, né? Mas tem coisas que ainda dá pra gente especular, e aí... Teve coisa que eu fiquei... Não, não... Né? Fiquei meio assim... Não sei o que que eu falo, não sei o que dizer, só sei se sentir. Enfim, eu tô... Apesar de ter visto muita coisa, eu ainda quero ver como muita coisa vai se desenrolar também. Então... Vamos ver o que vai ser de Resident Evil Village e lembrando do nosso evento de cobertura desse showcase de Resident Evil, que inclusive vai ter outros anúncios aí de Resident Evil que a Capcom tá prometendo. Então... Vamos ver o que que vem por aí, né, gente? Então comentem aí embaixo o que que vocês acharam, quais são as expectativas para a Tall Lady também, pra mulher grandona, pra mulher alta. e se você também tem um crush já na mulher alta também, porque tá todo mundo crushando a mulher alta, tá todo mundo apaixonado por ela, porque... Galera, tem comparação com a... Eu fiz com a Paula Bratio, teve... Meu, teve muitas comparações aí pela internet, tá muito bom, gente, sério. Gente, esse vídeo já tá imenso, mas lembre-se que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database sendo membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro ou sendo um sub lá na plataforma roxa cujo link está aqui pra vocês, ó. Pra você já seguir lá, aí você assina o Amazon Prime e dá o sub pra gente que isso nos ajuda muito e custa R$9,90. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.